No capítulo de hoje, o cronista Moisés traz memórias da caminhada do povo de Israel desde a sua saída do Egito. Deus pede para ele relembrar toda a trajetória até aquele momento em que estavam no entorno das campinas de Moab. Depois da lembrança da caminhada, Deus dá instruções para destruir os cananeus, assim que eles atravessassem o rio Jordão. Capítulo 33 de Números. Depois de diversas lembranças que estão descritas em Deuteronômio, Moisés começa a escrever a caminhada dos israelitas segundo o mandado do Senhor. Verso 2. Dessa forma, Moisés trazia à memória aos filhos da geração rebelde que não entrou em Canaã um aviso da própria atitude deles, dali para frente. Em meio às memórias da caminhada, aquela geração pôde reviver os cuidados de Deus, como no episódio de Mara, Êxodo 15, quando as águas eram amargas e eles não podiam beber. Depois da murmuração do povo, Deus ordena a Moisés que jogue um pedaço de madeira nas águas e elas ficaram doces. Relembraram também quando, com um pedaço de madeira, Moisés fez sair pela primeira vez água de uma rocha em Refidim, pois ali não havia o precioso líquido para o povo beber. Êxodo 17. Durante o tempo de seu acampamento, ao lado do Jordão, Moisés fez preparativos para a ocupação de Canaã. Moisés relembrou ao povo o cuidado no passado, mas também projetava o futuro por meio das orientações que Deus deu ao povo para expulsar os cananeus daquela terra e destruírem os templos e santuários pagãos, porque a santidade de Deus habitaria naquele lugar e Deus é o Deus único. Ao olhar para o passado, temos a convicção do cuidado de Deus. Ao revisitar os caminhos pelos quais andamos ao longo da nossa jornada, nos deparamos com os nossos erros, a misericórdia divina e os eventuais recomeços. Para continuarmos com os olhos fixos para adiante e não voltarmos aos lugares que nos fizeram sofrer, Deus também quer que tiremos da nossa frente tudo aquilo que nos pode afastar dele. E aí, o que está afastando Deus de você? O que está no meio? Expulse! Decida a lealdade total ao Senhor. Tá bom? Ótimo dia para você! Digga. Ótimo dia para você! Segunda-me Modernidade total ao Senhor! Obrigado.